E no Eise Echeilotes dessa semana, vamos falar de um amuleto bastante conhecido da nossa tradição. Vitor Padovan, o que temos pra hoje? Ano de 2013, nada como começar com o pé direito. Toró na cidade de São Paulo, mas mesmo assim o quadro Eise Echeilotes nunca para. Hoje a gente vai falar sobre Ramsar. E você, vem comigo! Posso entrar aí no guarda-chuva rapidinho e fazer uma pergunta pra você? Ô, você já ouviu falar em Ramsar? O quê? Raça. Ramsar. Ramsar. Já ouviu falar? Não. Nem imagino. Não, eu não conheço. Não, se você chutasse alguma coisa aqui que você imagina que possa ser. Deve ser um rato, não? São muitos nomes estranhos na minha cabeça. Cara, pra ser sincero pra você, você pegou de calça curta agora, não sei te falar. Um dia, sei lá, calendário judeu ou alguma coisa do tipo? Uma sobremesa. Uma sobremesa? O quê? Que tipo de sobremesa? Um mousse. Ramsar. Já ouviu falar? O que é Ramsar? Estrela? Uma estrela do quê? Uma estrela! Cadente! Na verdade, a Ramsar é composto por diversos desenhos como olhos, pombos, peixes e a estrela de Davi. Em árabe quer dizer cinco, referente aos dedos da mão. E é usado pela nossa comunidade como um amuleto contra o mal-olhado. É um objeto simétrico. O polegar e o dedo mindinho são de tamanhos idênticos e apontam para os lados. E o dedo médio é o eixo dessa simetria. Eu lhe apresento uma Ramsar. Já vi, mas não conhecia isso, não. Teria isso na porta da tua casa pra quê? Levaria junto com você pra quê uma Ramsar? Não, eu não tenho superstição. Não tem? Não. O objeto é muito popular no Oriente Médio, principalmente no Egito. Existem evidências do seu uso como escudo antes mesmo do judaísmo, e que seria um símbolo fenício associado a Tanit, deusa-chefe cuja mão afasta o mal. A Ramsar é muito mais do que um talismã, e nos tempos de guerra é um símbolo de esperança e paz. Eu tenho uma dessa pendurada ali atrás. Eu encontrei uma Ramsar e atrás tem uma reza pra um bom caminho, se você for viajar. Ah, Ramsar, já conheci, já vi sim. Bom, eu tenho aqui uma Ramsar na minha mão, e assim a gente encerra o primeiro Eze Echelot de 2013. Espero que vocês tenham gostado, e semana que vem tem mais. Um grande abraço e fui!